O que eu faço é pra ti Senhor, a tua presença é o meu prazer Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças Senhor. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto ante a ti, escondo o rosto ante a ti, escondo o rosto ante a ti. mas em tua presença é o rosto ante a ti, escondo o rosto ante a ti, escondo o rosto ante a ti. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer No santo dos santos a fumaça me esconde Só Teus olhos me vêm, de paz ou de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Sim, Senhor, é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença Levante a sua voz aí, cante Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Senhor, declaro no santo dos santos No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Amém